Fazia um dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto as marcas, que o sol queimou Dizia que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do teu pranto, e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventura, onde ela passou Eu sem nenhum preconceito, com amor me aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mas um dia sem motivo, ela me falou Vou-me embora desta casa, e do teu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei Por teu pão e tua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer Enganei quando dizia, tenho a mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela partiu Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia Born